O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aloysio Mercadante, defendeu nesta semana no Senado a transformação do Brasil em um país exportador de produtos tecnológicos e não apenas de commodities como soja e suco de laranja. O ministro Aloysio Mercadante disse que é preciso investir em ciência, tecnologia e inovação, como prevê o Plano Brasil Maior, lançado em agosto deste ano pela presidenta Dilma Rousseff. Além de incentivos à indústria nacional, o Brasil Maior garante investimentos em qualificação profissional e inovação tecnológica das empresas brasileiras. O Brasil precisa investir mais em ciência, tecnologia e inovação. Se nós não quisermos ser um país exportador de commodities, nós não podemos ser apenas um país exportador de commodities. Por mais convidativos que tenham os preços das commodities, precisamos ser um país industrial, moderno, com valor agregado, olhar para os setores exportadores de futuro, impulsionar a nova economia brasileira. E esse é o papel central do nosso ministério. O ministro também defendeu a proposta que divide os royalties do pré-sal entre estados e municípios produtores e não produtores de petróleo. Para ele, o dinheiro do pré-sal deve ser investido ainda nas áreas de educação, produção científica, informática e desenvolvimento tecnológico. O que nós pedimos é que tenha uma ênfase em educação, ciência e tecnologia. Por quê? Porque o royalties é uma fonte de receita não renovável. Nós não podemos pegar os royalties e pulverizar na máquina pública, governadores, prefeitos, sem nenhuma condicionalidade, porque ele vai acabar. O mundo vai precisar de energias limpas. Qual é o lugar do Brasil no futuro? O que nós vamos deixar para a futura geração, que não vai ter os royalties do petróleo, não vai ter o pré-sal? Nós estamos antecipando uma riqueza das futuras gerações. Nós temos que deixar um país capaz de se desenvolver nas áreas tecnológicas, capaz de desenvolver as áreas do futuro, que gere emprego, que dê sustentabilidade. Então, precisa ter, inclusive para o município e para o Estado, precisa ter condicionantes no repasse de recursos para investir naquilo que é o futuro.